Fala aí, eu sou o Alexandre Nunes Responde Aí, vamos bater um papo sobre equação da onda. Então vamos lá. Imagina que você, marotamente, pega uma corda, começa aqui de comprimento L, e, sem motivo aparente, começa a oscilar essa corda, dessa maneira aqui. Como que a gente pode descrever a altura aqui da corda em um determinado ponto? Como que a gente pode fazer isso? Considerando também que ela vai ficar oscilando no tempo. Bem, a primeira coisa é colocar aqui a nossa corda no eixo de coordenadas, né? E o que vai acontecer? A gente vai chamar o eixo horizontal aqui de X, e a altura da corda vai ser dada por uma função U, que é U por convenção mesmo, ok? E essa altura vai depender tanto da posição que a gente está, quanto do tempo. Aqui a gente tem a situação para um instante de tempo T igual a T0, ok? Agora, esse U de T, U de X de T, vai ser dado pela equação da onda. Ele vai ser descrito por essa equação, ok? Vai ser, basicamente, essa DP aqui, ok? Com a segunda derivada de X associada aqui à segunda derivada de T, e uma constante multiplicando, que é uma constante geral A maior do que zero, legal? Como a corda, ela está fixa nas extremidades, né? Essa corda que a gente utilizou aqui é uma corda que tem extremidades fixas, então a gente vai ter o quê? que a altura para essas extremidades, né? Ou seja, para X igual a zero e X igual a L, ela vai valer zero, legal? Além disso, vamos ter mais duas condições, que é a velocidade inicial da corda, ok? Para o instante T igual a zero, que vai ser uma função geral F de X, e também a posição inicial da corda, que vai ser dada por uma expressão aqui da função G de X, ok? Legal, isso vai levar a gente para três possíveis casos, ok? No primeiro caso, essa velocidade inicial, essa expressão, vai ser nula, ok? No segundo caso, quer dizer, a velocidade inicial vai ser nula, no segundo caso, a posição inicial vai ser nula, e o terceiro caso é o caso geral, ok? Em que as duas funções não são nulas, legal? Vamos ver cada um desses casos aí. Então, considerando o caso em que a velocidade inicial é nula, a gente tem aqui a nossa EDP, que a gente acabou de ver anteriormente, ok? E aplicamos aqui um método de separação de variáveis, legal? A partir disso, derivamos duas vezes em relação a X, para substituir aqui, e derivamos duas vezes em relação a T, para substituir aqui, ficando com essa expressão aqui. Qual que é a ideia agora, Alexandre? Bem, isolamos tudo que for X de um lado e tudo que for T do outro. Isso vai levar a gente exatamente nessa expressão aqui, legal? Como temos função de X de um lado igual à função de T do outro, o único jeito disso ser verdade é se isso aí for igual a uma constante, que a gente vai chamar de menos λ, legal? Colocamos esse sinal de menos aí justamente para facilitar os cálculos futuros, legal? Beleza. Da primeira igualdade, o que vai acontecer? A gente vai tirar a primeira EDO. Jogamos o X para o outro lado, voltando, a gente chega na primeira EDO. Da segunda igualdade, a gente tira a segunda EDO. A gente joga aqui o T multiplicando menos λ e volta subtraindo. E a gente chega na segunda EDO. E elas vão ser justamente dessa forma aqui, ok? Uma EDO com X e uma EDO com T. Legal? A primeira tem aqui somente o λ e a segunda tem o λ multiplicando o A ao quadrado. Legal? Beleza. Tá. Mas qual EDO a gente resolve primeiro? Para responder essa pergunta, a gente vai aplicar as condições de contorno no problema, ok? Então, aplicando as condições de contorno, temos aqui a nossa primeira condição. Utilizando a mesma ideia da separação de variáveis, isso aqui vai ser X de zero, T de t. Como a gente quer uma solução não trivial, a gente precisa que T de t seja diferente de zero. Resta, então, X de zero igual a zero. Beleza? Usando a mesma lógica para as outras condições, X de L igual a zero e T' de zero igual a zero. Legal? Então, temos aqui as EDOs e as condições de contorno associadas a cada uma das EDOs. Beleza? Então, a primeira EDO vai ser essa EDO aqui com X. E a gente vai resolver primeiro porque essa é a EDO com mais condições de contorno. Legal? Qual que é a ideia aqui? Qual que é essa cara? Esse aqui é um problema de Dirichlet homogêneo, ok? Porque a gente vai ter condições iniciais dessa forma, sem derivada, ok? E igualadas a zero. Além disso, a gente vai ter um λ com sinal positivo aqui na frente. Isso é típico da EDO de Dirichlet homogêneo. Isso vai ter solução nessa forma aqui. A solução fundamental XN vai ser seno de NPX sobre L, ok? E o nosso λ, o alto valor associado, vai ser o quê? Vai ser NP sobre L ao quadrado, ok? Sempre um valor positivo e N natural. Legal? Maneiro. Feito isso, a gente vai para a segunda EDO, legal? Então, essa EDO, a gente vai ter que prestar bastante atenção nesse T' de zero aqui. Por quê? Porque vai ser justamente isso que vai mudar de um caso para o outro, ok? Então, fica atento nele. Essa EDO é uma EDO de segunda ordem, que a gente pode resolver utilizando a equação característica e as condições de contorno dadas por esse problema aqui. Utilizando essa ideia, a gente vai encontrar solução TN igual a cosseno de raiz de λ a T. Substituindo o valor de λ que a gente encontrou a partir da EDO anterior, a gente fica com essa solução fundamental aqui. Legal? Beleza. Então, é basicamente isso. Maneiro. Como a gente está aplicando o método da separação de variáveis, a nossa solução fundamental geral vai ser dada pelo produto das soluções fundamentais de X e de T, que vai ser esse seno vezes esse cosseno aqui. Legal? Beleza. Assim, a solução geral vai ser dada pela combinação em série disso aí, que vai nos levar para esse problema aqui. Pode parecer que o problema acabou, né? Mas, em geral, o que acontece? Em geral, a gente precisa encontrar esse termo BN. Para encontrá-lo, usamos a posição inicial G de X. Lembra que a velocidade inicial é nula, mas a posição inicial é G de X. Então, a gente vai usar essa condição agora. Legal? Como que a gente vai fazer isso? Aplicando essa condição sobre essa série que a gente acabou de encontrar, o que vai acontecer? O cosseno aqui de zero é 1. Então, a gente vai ficar só com essa série aqui. E essa série vai ser igual a G de X. Olha a ideia aqui. É como se isso aqui fosse a expansão em série de Fourier de G de X. Então, BN vai ser dado por essa integral aqui, que é justamente a integral que dá o coeficiente da série de Fourier em seno para uma função G de X. Legal? Então, basicamente, o que a gente vai dizer nesse caso? A solução é essa aqui, em que BN é dado por essa integral. Show? Legal? E agora os outros casos, Alexandre? Eu estou achando que isso aqui está ficando bem grande. Olha só. Segundo caso, posição inicial nula. O que vai acontecer? Basicamente, agora a diferença é que a velocidade inicial não vai ser nula, vai ser uma função F de X. Aplicando a separação de variáveis novamente, a gente vai ter o U da mesma forma com o produto de X com T. Legal? E o passo não mudou. A gente iguala isso tudo a menos λ, ok? Substitui igual a menos λ. E vamos encontrar novamente as EDOs. A primeira EDO não muda, a mesma coisa de Lichler homogêneo, que vai ter essa solução. O que vai mudar é a segunda EDO. Agora não vai aparecer mais o linha, ela só vai aparecer o T de 0 igual a 0. Mas, utilizando a mesma lógica, equação característica, e encontrando ali os valores, a gente vai chegar que a solução fundamental vai ser Tn seno de np sobre L vezes AT, ok? Essa é a única diferença. Agora a gente vai ter dois senos aqui. Show? Aí, legal. A solução fundamental, novamente o produto, agora é o produto de senos. E isso vai fazer com que a gente chegue nessa série aqui, com senos. Só que, para aplicar agora as condições do problema, e encontrar justamente o BN, a gente vai ter que derivar. Porque a condição inicial agora está para derivada em relação a T. Derivando, a gente vai chegar nessa expressão aqui, a única diferença é que o BN vai estar multiplicando por esse termo aqui, npA sobre L. Legal? Em zero, isso vai ser dado, isso vai levar a gente para essa série aqui, que novamente é a série de Fourier, associada a f de x. Agora, a expressão de f de x. Só que agora, o termo geral é isso que está aqui, o BN, beleza? Multiplicado pelo npA sobre L. Legal? Isso significa o quê? Isso significa que o nosso BN vezes isso aqui vai ser igual a essa integral. Jogando para cá, a gente isola e acha o BN. Legal? Agora, o terceiro caso, o caso geral, que é justamente o caso em que nada disso aqui é nulo. O que a gente vai fazer? Como que a gente resolve esse problema? Bem, nesse caso, a gente vai considerar duas situações distintas. O que a gente vai considerar? A gente vai considerar que o nosso U, ele é um Z mais um W. O que é isso? O Z é o caso em que a velocidade inicial é nula, e o W é o caso em que a posição inicial é nula. A gente vai resolver dois problemas separados, ok? Um de velocidade inicial nula e outro de posição inicial nula. E depois, a gente vai somar as soluções. Esse tipo de problema é bem grandinho, então não costuma aparecer com tanta frequência. Beleza? Mas a ideia é mesmo. A gente vai resolver cada um dos problemas da mesma forma que a gente viu e depois somar a solução. Show? Então é isso. Se o vídeo te ajudou, responde aí. Tchau, tchau.